Opa! Pessoal, acabei de gravar um bate-papo com dois palestrantes do Conastink, que é o Arthur Kijá e o Marcelo Nascimento. Ambos são da agência BINC do Rio de Janeiro e trabalham no Instituto Europeu de Design. E eles têm muita coisa legal para compartilhar com a gente. Então esse bate-papo é só para eles se apresentarem e eles vão falar um pouquinho como a palestra deles vai impactar você no seu dia a dia. Ao total eles vão ter três palestras, sendo uma palestra é o Arthur que vai apresentar, a outra palestra é o Marcelo e a gente vai ter uma palestra que é um bate-papo dos dois. Fechado? Então assiste aqui que eu acho que vocês vão gostar. Cara, eu queria primeiro começar a agradecer esse projeto, que é... Eu acho que esse congresso em Design Thinking foi um sonho que eu tive de transmitir essa cultura de inovação e um foco no ser humano. Só que, cara, quando eu comecei a sonhar nisso, eu estava sozinho e se não são vocês entrarem e embarcarem nessa comigo, não tem como realizar nada, né? Então primeiro ponto, eu queria agradecer a participação de vocês no Conheço. E eu queria começar só que vocês se apresentarem. Quem é o Arthur? Quem é o Marcelo? Onde o Design Thinking entrou na vida de vocês? Como é que vocês trabalham hoje? É algo rápido assim, só para o pessoal conhecer vocês. Cara, beleza. Eu e o Marcelo a gente se conheceu em 2008 e na sequência que a gente se conheceu em uma agência que a gente trabalhava, a gente teve contato com o Design Thinking. Na verdade, a gente começou a entender muito mais sobre design estratégico, caiu na metodologia do Design Thinking. E como eu e eles são muito interativos e a gente busca muito conhecimento, a gente tem uma falha nossa em excesso de conhecimento. A gente começou a estudar bastante sobre o Design Thinking e começamos a buscar formas de trocar essas informações. Como eu sempre participei do M-Design, do R-Design, a gente foi convidado para participar de novo, para dar uma palestra, enfim, e aproveitei que o Marcelo estava já criando o conteúdo de Design Thinking para os clientes dele. E aí a gente criou um curso proprietário, onde a gente tinha a parte de conhecimento, metodologia e a parte prática de ferramentas. E a partir daí, cara, a gente começou a se envolver cada vez mais no Design Thinking, até ser convidado pelo IED para ser um dos professores lá de Design Thinking, dentro do curso de Design Estratégico. e de lá para cá a gente não parou mais, né? Não parou em pouco. É, o Design Thinking, a gente, quando começou a conversar, a gente viu que muita gente falava muito do conceitual, do método, mas pouca gente mostrava como você conseguia aplicar no dia a dia. Então, o conteúdo que a gente construiu foi com a orientação que você conseguia aplicar, né, cara? Você usar para um projeto. Então, o nosso workshop, ele foi um workshop hiperprático. Então, você resolvia um problema com o Design Thinking durante o workshop. A gente fez ele, sei lá, desde oito horas a trinta e duas horas, né? E você sempre conseguia resolver um probleminha. E ele foi dado, sei lá, cara, no IED, foi dado no Paulo Criativo, a gente fez muito em company, fez na NBS, a gente fez para BP, que é aquela Bridget Oil, Bridget Petroleum, né? A gente fez para o... Fizemos, por exemplo, no mestrado de defesa civil da UF, né? E a turma era praticamente só de comandante dos bombeiros. O problema que eles resolveram era, tipo, como construir... Como construir... Abrigos... Abrigos... Provisórios para desastres fluviais. E a galera foi, trabalhou com a equipagem e com a construção conseguiu cada um sair com um projetinho de abrigo lá. E foi super interessante. E o legal é que cada parte da metodologia, em cada momento da metodologia, em cada fase, a gente leva algumas ferramentas aí. Não só ferramentas já conhecidas no Design Thinking, ferramentas que a gente buscou e introduziu dentro do Design Thinking, né? Para facilitar o entendimento, facilitar realmente a inovação. É, a gente pega a ferramental, cara, até daquele processo de qualidade total da Toyota, Six Sigma, né? E a gente tenta mexer nessas ferramentas e processos e adequá-las às fases do Design Thinking. A gente acredita no modelo clássico de sete passos, né? Muita gente acaba criando um nome para cada passo, transformando a metodologia em três passos. A gente usa o classicão, que vai do... O depois da Mante, lá, passou pelas sete etapas, né? Isso, exatamente. Vai do levantamento do problema até o aprendizado com o produto no mercado. E, cara, assim, o Design Thinking acaba que a gente, hoje em dia, tem uma empresa de branding. A gente usa o Design Thinking para balizar os nossos projetos e para construir, inclusive, design de negócios, né, cara? Que é uma área que a gente trabalha, hoje em dia, que é a construção de modelos de negócio, construção de cultura corporativa, ambientes onde a inovação possa florescer. E a nossa busca... Fala aí. A nossa busca... A gente vai explicar um pouco mais a metodologia clássica. É porque a gente vê tanta adaptação dela no dia a dia, né? Tanta forma de encurtar ou de esticar as fases, que a gente entendeu que, ensinando o básico, a pessoa tem como, a partir dali, ter um maior conhecimento, uma maior busca e adaptar o seu dia a dia de trabalho. Então, a gente primor pelo clássico, pode ser mais tranquilo para as pessoas realmente aprenderem. Sem dúvida. Eu acho que a adaptação não é válida, mas se a gente quer ensinar alguém que não conhece, a base tem que ser o clássico e, a partir daí, ela pode adaptar para a sua necessidade, né? Eu acho que faz todo sentido. Eu queria que vocês passassem... Vocês vão falar... Vocês vão apresentar três palestras no Conaspink, né? O Arthur, outra vai ser o Marcelo e a outra vai ser um bate-papo de vocês. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho de cada uma dessas palestras. Como vocês esperam impactar o pessoal que estiver assistindo, qual o ganho que vocês acham que eles vão ter com essas palestras? Então, que nem o Arthur, o Arthur vai abrir a empatia, é fundamental no design thinking. Arthur, o que você acha dessa palestra? Onde você acha... Como você acha que isso vai impactar o pessoal que vai estar assistindo? Então, na verdade, Rodrigo, essa parte de shape of people, né? De empatia, de conhecimento específico, de generalista, transdisciplinar, eu acho que muito mais do que apenas para o design thinking, eu acho que a empatia hoje, ela se torna necessária para um bom viver e um bom viver melhor. Nessa nova fase, nessa revolução cognitiva que estamos passando, ela é importante ter essa relação de empatia, de melhor troca, de estar no lugar do outro para se ter uma geração melhor, um futuro melhor. Eu acho que tudo que a gente fez até hoje está degradando o universo, né? Está fazendo a gente sofrer um pouco mais do que o necessário para se evoluir. Eu acho que a falta de empatia leva a isso, a falta de pensar no outro. Não é mais que pensar, simplesmente pensar no outro, de conhecer superficial. Mas sim se pôr disposto a aprender, a se pôr no lugar do outro, realmente a sofrer as dores do outro. Entender que toda a ação, reação, ela parte de um processo criativo muito mais amplo. Então, acho que quando a gente fala em shake people, que é mais um termo desses marketeiros que me irritam, mas a gente fala sobre ser humanos, que entendem ser humanos, que criam para seres humanos, sabe? Uma coisa muito mais ligada à sua existência e um legado de trabalho. Eu acho que o trabalho, ele não é eu ganhar dinheiro, e sim eu ajudar a resolver um problema. E isso, quando eu quero resolver um problema, eu tenho que estar sentindo as dores que aquele problema me causa para eu poder realmente levar uma solução efetiva, né? E de preferência uma solução que gere, que seja natural, né? Que não tenha um processo doloroso de implementação. Isso seja uma inovação que tenha a ver com sua evolução, entendeu? Então, acho que muito mais apenas a falar sobre você ter um conhecimento específico sobre a sua área dentro do projeto e ter outros conhecimentos, eu quero falar muito sobre a necessidade de ter empatia no seu dia a dia. o quanto é importante você experimentar cada vez mais, quebrar suas próprias barreiras, quebrar seus próprios paradigmas, para realmente poder somar na colaboração de uma equipe, né? Quando a gente está falando de equipe multidisciplinar, na hora que a gente fala sobre equipes que buscam um resultado comum juntos, acho que a gente tem que falar sobre empatia, que é o que a gente comenta muito no nosso curso. Ego de designer tem que ser na sola do pé. Se você tem a ter ego, você seja artista. Se não, cara, você tem que somar, procurar, crescer juntos, gerar uma solução. E a solução não é sua. A solução é o pulsório final. Então, acho que é isso que eu vou tentar passar um pouco com essa galera aí. Top. Uma coisa que eu demorei para pegar, cara, eu trabalho com inovação há muito tempo. O Zen Thinking entrou, sei lá, eu conheci o Zen Thinking em 2013, eu acho. Mas demorei para bater. Porque quando a gente realmente consegue captar ela e levar ela para o dia a dia, cara, o resultado, o poder de transformação da sua entrega é muito maior. É muito maior. Então, aplicar uma inovação através do Zen Thinking, que é aquela inovação que você faz a entrega, quando passa um tempo, você vai ver ela, pô, mas ninguém está usando ela. Eu entreguei ela para resolver alguma coisa e ninguém... Não caiu no uso da galera. E quando você bota o ser humano no centro das atenções, isso praticamente você mata. Porque você está trabalhando para resolver o problema da pessoa. Não é o problema do processo, o problema... Você coloca a pessoa no centro. E daí é muito difícil você não ter um impacto na sua entrega. É muito bacana. E eu... No meu caso, vou um pouquinho para cá essa ficha, cara. Eu fiquei um tempinho ali até ver o tempo entrega ali, né? Mas é bem legal, cara. Acho que vai ser demais. Existem até ferramentas que trabalham isso, que fortalecem a percepção da empatia, né? A criação de pessoas e tal. Mas eu acho que é muito uma mudança comportamental, sabe? Eu acho que o principal é uma mudança comportamental. Você está disposto a trabalhar com design, trabalhar com design thinking principalmente, né? Saindo daquela bolha ilusória que o designer fica sozinho e criativo. Não, cara. É um cara que está na vida, está experimentando, tendo percepções e transformando aquele pensamento a partir de uma série de conhecimentos, né? Então, assim, eu acho que essa questão da empatia tem a ver com essa mudança de comportamento. Dessa nova geração que quer fazer algo a mais, não só para ele, mas sim para o entorno dele. Eu falo muito sobre o crescimento inspiral. Não adianta só eu estar bem se o meu entorno não está legal, se as pessoas não estão vivendo felizes, se não estão realizadas. Eu acho que a grande questão é as pessoas estarem com inveja e falando demais. É por causa de estar realizado. Porque a partir do momento que você está realizado, você não se importa. Não é não se importar de não ligar. Mas você não se prende aos probleminhas pequenos. Você está realizado, você está correndo com a tua vida, você vai em frente. E pelo contrário, você realizado, você está ajudando os outros. Porque o simples ato de você estar realizado inspira os outros a se realizarem. Eu acho que é um desafio que eu estou levando aí para falar um pouco de empatia para essa nova geração. Espero que a gente consiga. Vai ser legal. Vai ser bem legal. Ô Marcelo, a sua palestra é de ambientes que estimulam uma experiência criativa. Esse é o tema da sua palestra, que vai ser no dia 16. 16 de março. Acho que vai ser na quinta-feira, eu acho. Sim. E aí, cara, o que você espera? O que você espera impactar o pessoal? Qual é a transformação que você quer trazer para essa palestra? Legal. Então, cara, o design thinking, ele foi... Cresceu nos últimos cinco anos, ganhou a mídia e meio que foi visto como uma panaceia, algo que poderia resolver todos os males. Mas eu vejo, e a gente na implantação do design thinking no dia a dia, a gente vê que a gente tem um grande problema em implantar um modelo inovador dentro de uma empresa, que é a cultura, né, cara? A cultura e o ambiente empresarial hoje em dia é orientado a um modelo que, cara, não admite o erro, não admite você, cara, passar um dia fora olhando o seu usuário, indo aonde o seu usuário está. Então, o modelo de gestão atual, ele não permite a implantação de um programa de design thinking. A minha ideia é falar um pouquinho sobre o ambiente e as circunstâncias que possibilitem o design thinking de fluir, né, cara? O que eu preciso ter no meu ambiente, como ele precisa ser para o design thinking funcionar? A gente vai falar desde a parte da arquitetura horizontal até a transdisciplinaridade das equipes e como elas se interagem, como você deve abraçar a incerteza. onde você pode, cara, guiar os seus indicadores a partir, né, do que você quer alcançar e não somente de resultado de venda ou resultado financeiro. Então, na verdade, é todo o ambiente e a estrutura necessária para a inovação fluir. Não é mais um pouquinho do que eu vou falar. Legal. E a cultura é a base, né, cara? Se não tiver a base, não adianta tu pegar o processo do pro diamante e botar na empresa e a pessoa executar. Cara, não vai funcionar. É a galera procurando a gente, falando, pô, cara, eu tentei implantar lá na minha empresa, mas não funcionou, bateu no gestor, né, aí teve um problema, a galera não entende muito bem o que é. Então, acho que, assim, a gestão de mudança, eu acho que é um tema muito crítico e muito importante para você conseguir implantar qualquer método novo. Não é com o mindset que a gente encontrou nos últimos 20 anos que criaram modelos de negócios atuais que estão ruindo que a gente vai criar os novos modelos de negócio. Mas, para isso, eu vou ter que desenvolver novas capacidades, vou ter que desenvolver novos atributos para eu conseguir entregar, né, cara, e criar esse ambiente profício a isso. Ah, show, cara. Bacana. E a última palestra que a gente tem aí com vocês, na verdade, vai ser um bate-papo para falar como equipes multidisciplinares estimulam a cultura de inovação. Que, cara, eu achei muito legal quando vocês passaram esse tema, porque, na verdade, uma visão multidisciplinar, ela torna o ambiente criativo, ela estimula justamente essas divergências que surgem nas conversas com visões diferentes, o que gera, o que estimula a criatividade, né? E daí, quando eu recebi esse tema de vocês, eu achei, pô, bem legal, cara. Como é que vocês vão tocar esse bate-papo aí? Então, eu sempre falo o seguinte, cara, muitas vezes você resolver um problema para você ter um insight, ele não necessariamente depende da sua formação acadêmica, né, cara? Ele depende da sua cultura, da sua experiência de vida. Muitas vezes você vai resolver um problema com uma ideia que você teve, cara, que você lembrou do passeio que você teve com o seu avô, seis anos de idade, e aquilo vai te dar um estalo que pode resolver uma situação que você esteja estudando. Então, quando eu junto, cara, e coloco na mesa, com seis designers formados na mesma universidade, que cresceram nos mesmos bairros próximos, né, que tiveram a mesma cultura, o que sai dali é muito parecido, né, cara? As ideias são muito iguais. Porque a cultura e a formação de cada indivíduo foi muito próxima. Quando você adiciona cultura diversificada à mesa, então você tem diversas formações, você tem diversas culturas, inclusive gêneros diferentes, isso traz uma riqueza para os insights e para o resultado de ideação, de processo de problematização, de pesquisa, né, eu acho que traz uma riqueza à mesa que não é possível com uma equipe que pense igual. E a gente pensou, né, no Matipapo, exatamente por isso, para gerar esse, desde o primeiro contato, a gente precisa entender que é essa troca, e não existe o certo e o errado dentro do design team, existe o experimentar, existe o caminhar junto em cima de uma meta. Então, assim, dentro dessa nossa proposta, exatamente isso, ter um contra o outro, contra o outro, entre aspas, né, um interagindo com as ideias, os ideais, para a gente explicar à galera como é importante essa troca no crescimento das ideias, na busca por inovação real. Para não se fazer exatamente o que você falou, de as pessoas apresentarem alguma coisa e querer que ela automaticamente seja aplicada e praticada dentro da empresa. você tem que entender que essa discussão, ela é colaborativa, é uma discussão que vem para acrescentar e não para ser tratativa, sabe? É tomar o pensamento. É, e eu acho que a grande maioria das pessoas ainda não se ligaram, cara, como escutar o outro, aprender com o conhecimento do outro é muito mais rápido, porque geralmente, quando a gente vai estudar alguma coisa, quando eu vou estudar alguma coisa, cara, eu invisto muitas horas, centenas de horas, é livro, é estudo, é workshop, é isso, é aquilo, depois eu levo para a prática, a teoria não vai se encaixar 100% na prática, eu vou ter a prática para aprender o que dá certo, o que não dá, as adaptações. Daí, quando eu levo isso para outra pessoa exponho, se a pessoa souber escutar, ela vai economizar um tempo gigantesco que eu já gastei. Então, essa troca é fundamental. E, de novo, que é a outra palestra do Marcelo, às vezes, se a gente não organiza essa cultura inicialmente, a tendência é que, se eu falar algo que vocês não concordam, a gente se protege, não quer escutar o outro e dá aquela barreira. Isso aí bloqueia o crescimento, bloqueia essa questão criativa. Então, bate um pouco na cultura também, a gente tem que aprender a escutar melhor, o que a gente não concorda, mas por que ele está falando isso? O que levou ele a pensar assim? Deixa eu entender. E, muitas vezes, não é a minha ideia nem a tua ideia que vai levar, que vai ganhar. Vai ser uma ideia, vai adaptar as duas e vai sair com algo novo. E, na verdade, o design-fim sempre é isso. É sempre a soma dos insights, a troca. O processo é colaborativo e multidisciplinar. Ela nunca vai ser a ideia de uma pessoa, nunca vai ser a realização de um. Vai ser a realização de uma equipe, em cima de uma meta e em prol do usuário, que é isso também. Eu acho que não é pensar no meu gosto que eu quero que seja, no gosto do Marcelo que seja realizado. Em cima, tem que ser melhor para o usuário, para realmente ele ser efetivo ou passar por aquela dor, aquele momento, enfim, aquele serviço ali. É pensar sempre no outro, não é, gente? Até em etapas de ideação, que a gente tenta reforçar, que a ideia, ela é sempre do grupo, cara. Você não tem propriedade sobre a ideia. A ideia é uma construção e ela foi moldada ali dentro e construída ali dentro. Então, cara, evitar você ter aquilo, a minha ideia, e aquilo leva a um olhar subjetivo e de preferência que invalida o restante do processo. A gente até fala isso, para a gente falar de brainstorming também, porque quando tem uma pessoa muito, como eu falo, muito... Às vezes, uma pessoa muito comunicativa, muito sugest... que sugestiona algumas das outras, ele acaba dominando a dinâmica e dando as... A única pessoa que dá as ideias é ele, o resto do grupo acaba concordando com isso e isso é um problema. busca levar uma prática que entenda o que é a troca. Se aquela pessoa tem uma facilidade em gerar ideias, ela tem que ajudar os outros a também expor as ideias deles, expor os insights, entendendo que não adianta só ele falar achando que vão seguir as ideias dele, que de repente vai ser totalmente errado. Quando voltar à fase de pesquisa que vai progredindo durante o crescimento, você percebe que de repente não vai acertar o seu capim. Então, acho que essa troca é o que a gente busca apresentar um pouco nessa nossa bate-papo aí. Muito bom, cara. Eu tenho certeza que vocês vão apresentar, vão agregar demais e que vai ajudar todo mundo aí a ter esse entendimento e conseguir sair dessa questão que a gente escuta muito o que o Marcelo comentou. O meu amigo pensou, mas vamos entender por que não funcionou. Vamos entender o que vocês vão trazer, vai agregar demais pra isso. Bom, que bom. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a participação de vocês, vocês embarcarem nesse projeto que, cara, só vai estar agregando e eu sei que todo mundo vai aproveitar muito o conhecimento que vocês vão transmitir aí pra nós. Beleza, excelente. Vamos começar. É isso. Valeu, galera. Muito obrigado, hein? Valeu por tudo aí. Obrigado, cara. Tchau, tchau, doutor. Falou. Até mais, tchau. Ei, antes de você desligar, quero te pedir uma ajuda. Eu tô mobilizando vários expertos pra gente realizar o Connecting, pra passar pra você um conhecimento que realmente vai impactar você. Mas pra que esse projeto vire e eu consiga tornar ele anual, pra que a gente realize ele todo ano, cara, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda a divulgar, me ajuda a compartilhar esses vídeos, a passar pras pessoas que você conhece, porque a gente precisa de volume, de acesso, a gente tem que gerar impacto pra vocês pra que eu consiga tornar o Connecting um congresso anual. eu quero estar fazendo esse mesmo congresso em 2018 e conto com a tua ajuda. Então deixa seu comentário, compartilha nas redes, me ajuda a fazer um barulho, me ajuda a dar volume nesse congresso, ok? Conto contigo. Valeu!